A Mãe Era prostituta O pai, um triste homem Que passava os dias a beber Oh, os meus pais estão sempre a brigar Cada um anda para o seu lado, sente-se Já não tem nada para comer E eles não ligam nenhuma Oh, é verdade a uma volta Era a sua melhor amiga Uma verdadeira amiga a quem ele contava tudo Todos os seus problemas Não sabes por onde vais E a vida não acaba assim Acendes mais um cigarro E não paras de fumar As noites são eternas As noites são eternas E os dias sem passar Começas a perguntar-te Ai, Cláudia Ai, Cláudia Ando sem vontade de me ver Parece que está tudo contra mim Vá lá, Luís Sei forte Bem, vou tentar Quem pensa em ti Quem te roubou o teu olhar tão fluir Quem transformou a tua ilusão nessa dor Quem te levou o teu momento melhor Quem pensa em ti Quem te roubou o teu olhar tão fluir Quem transformou a tua ilusão nessa dor A carga pronta e metida nos contentores Adeus, ó meus amores Que me vou Para outro mundo Olha, quanto tempo há Por onde tens andado? Pá Ora, ora Tens andado por aí Vivendo na desgraça Sem vontade de viver Olha, faz como nós Como? Com a droga, meu Com a droga Ainda não ouviste falar Ora, claro Mas isso é terrível Olha para nós Achas que é assim tão terrível? O melhor é experimentar Ao menos vais sair dessa fossa Está bem Já sabes como nos drogamos, não? Nós drogamos com a urbina Nós injetamos Ai, creme Não tenho medo de injetar Oh, pai, não se ajustou Um drogado não tem medo dessas coisas Está bem Eu como não tinha nenhum destão furado Só tinha uma alternativa Só tinha uma alternativa Roubar Uma coisa que eu nunca tinha feito E andando por uma rua Quando vi uma própria senhora Claro que ele pensou Que seria fácil roubá-la Exitou Começou a correr Até a próxima carteira E tirou o dinheiro Agarrado às 30 A polícia Já tem meu nome Minha foto está no ficheiro Porque eu não me rendo Porque eu não me vendo Nem por ideias Nem por dinheiro E como sou e quero ser O rio que ocorre Sem princípio Nem fim Então, pá, arranja as dinheiro Arranjei Espero que chegue Estar tentado Dar cabo de mim Cabo de mim Não sejas barba, Luís Tens a vida toda Para frente Não te estragas Não sejas barba tu, pá A vida drogada é ótima Luís, não faças isso Tens a certeza Que tens de fazer isso Não faças isso, Luís Não faças Luís Acorda Luís 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 O Luís injetou-se Com uma dose forte Mais E não Aguentou A Cláudia virou-se Ela não queria acreditar no que via. Luís, o seu querido amigo, agora ali estendido no chão. Apenas ela foi o seu funeral, pois para as outras pessoas e não passava demais um drogado que não se aguentou. Apenas ela foi o seu funeral. Apenas ela foi o seu funeral, pois para as outras pessoas e não passava demais um drogado que não se aguentou. Apenas ela foi o seu funeral. Apenas ela foi o seu funeral.